Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Na próxima quarta-feira, 7 de setembro, ocorre o desfile cívico em Tapes. Programado para as 14h, o desfile deve reunir alunos das escolas do município e do Estado, além de entidades sociais e brigada militar. Após o desfile, ocorre junto à Pira da Praça, no Coreto, o arriamento das bandeiras e a extinção da Chama da Pátria, encerrando as atividades da semana. Música